Mais de 200 expositores de produtos e serviços para a caça-nicultura e aquicultura. Aproximadamente 40 palestrantes nacionais e internacionais. Um público estimado em 2 mil pessoas por dia. Faturamento previsto de 60 milhões de reais e a perspectiva do crescimento da produção nacional de camarão e de peixes de água doce. Assim, foi a edição deste ano da Feira Nacional do Camarão e da Aquicultura, cuja 16ª edição foi realizada entre os dias 12 e 15 de novembro de 2019. Há poucas horas do término da feira, expositores falaram de seus resultados otimistas desta edição. O presidente da feira, Itamar Rocha, antecipou para Cerrado Rural Agronegócios os resultados preliminares do evento. A TANACAM é o evento que traduz tudo o que acontece na caça-nicultura, na aquicultura brasileira. A gente já participa há 16 anos da 16ª edição e nas 16 a gente está presente. E esse ano aqui nos surpreendeu. Realmente o público foi maior do que o ano passado, já tinha sido bom ano passado. E as pessoas estão querendo investir, querendo ampliar. Apesar das dificuldades com licenciamento e algum tipo de financiamento público, os empresários estão querendo investir e crescer. E foi muito bom. Foi muito boa a feira deste ano. O balanço aqui na feira Câmbio é muito positivo. Nós realmente conseguimos fechar muitos negócios aqui na feira. E também uma penetração da marca no mercado, principalmente no mercado nordestino. Muito importante para a nossa empresa. Embora passando um momento difícil do país, economicamente, os resultados da feira, dessa edição, esse é o 16º evento nosso, que nós participamos. Somos um dos mais antigos aqui. Podemos falar que está sendo muito bom. A ver, galera. Certo, vamos lá. Bom, com certeza essa feira foi uma feira de grande sucesso para a Bayer. Nós estamos entrando agora, voltando para o ramo de aquacultura, com o lançamento de três produtos que a gente decidiu fazer aqui na feira. Pelo que a gente já sabia, da importância da feira para as pessoas que trabalham no ramo de camarão. Então, pela visitação que a gente teve no estande, pela nossa palestra técnica que a gente deu na quarta-feira, pela repercussão que a gente está tendo aqui, eu posso dizer que a gente fez um lançamento de sucesso e que foi, com certeza, uma entrada, reentrada, muito positiva no mercado. Presidente Itamar, Faltando poucas horas para o término de mais uma edição, a décima-sexta edição da FENACAM, quais os resultados preliminares em termos de difusão de tecnologia e comercialização de produtos e serviços aqui na feira? Olha, nós tivemos uma contribuição muito importante. Na realidade, nós temos 43 palestrantes. Dos 43, 18 eram internacionais de 12 países. São pessoas que, enfim, nós selecionamos, porque eles têm um trabalho importante de ser desenvolvido nesse país. Então, por exemplo, um cara do Peru que trabalha no Equador, que está trabalhando com o Vanamey nas águas doces, nas águas interiores, que é que o Brasil está crescendo muito nisso. Então, ele teve uma experiência muito grande e veio mostrar quais são as dificuldades que ele está encontrando lá. Então, do mesmo jeito, o da Atalhanga, o do Vietnã, que falou sobre a questão do mercado, das doenças, da preocupação das doenças, foram pessoas realmente que vieram para dar uma contribuição. No caso da nutrição, estava numa empresa grande de ração, que é a Ziga dos Estados Unidos, que veio mostrar o desafio que é você continuar produzindo competitivamente. competitivamente, porque não é nada assim, o problema é produzir é fácil, que, às vezes, se a produção tem competitividade, se tem preço realmente para estar ao sabor da subida e descida dos preços internacionais, que é esse que é o objetivo. Então, o que nós temos de certeza é que essa FIUNACAM deu uma enorme contribuição, abriu muitos entendimentos e perspectivas de que o mercado internacional é possível e é viável para o Brasil passar, como nós mostramos hoje, que a China, que é o maior produtor do camarão selvagem, o maior produtor do camarão de cultivo, esse ano está brigando com os Estados Unidos pela liderança mundial das importações de camarão marinho. Eu estou aqui, eu trouxe um ano para todo mundo e nós mostramos que, assim, no contexto das exportações mundiais de carnes, o Brasil participa, que é 46 bilhões, o Brasil participa com 31%. No contexto das exportações mundiais de pescado, que são 163 bilhões, o Brasil tem 0,15%. Ou seja, é um mar de oportunidades, principalmente do pescado, o peixe ou o camarão, que leva no seu conteúdo o farelo de soja. Então, assim, que nesse caso, dá aí um upgrade de 300%, 400%. Ou seja, eu acho que foi isso, e a última palestra que eu fiz foi no Cipó de Aquicultura, tradicionalmente eu falo no Cipó de Cacicultura, porque eu mostrei que é preciso somar esforço, é preciso realmente regimentar forças e é preciso a gente acordar, sair dessa inércia para que a gente possa realmente inserir o país num mercado promissor, que é o mercado internacional de importação de pescado. Veja bem, nós estamos em um ano de transição política, ainda de instabilidade política, entretanto, nós tivemos aqui mais de 200 estandes de produtos e serviços para a aquicultura e a cacinicultura. Já é possível prever resultados preliminares nesta nuance da FENACAM? É realmente difícil a gente dizer, mas o número que a gente sempre discutiu e viu hoje, a feira movimenta em 60 milhões, 80 milhões, porque tem as vendas que foram realizadas para, tipo assim, futura, para o período dezembro, janeiro, todo mundo se organizando com lava, com ração, com os insumos de uma maneira geral e equipamentos, que aqui também é muito equipamento, é pessoal comprando alimentadores automáticos, comprando realmente sopradores, mas aeradores que fazem a oxigenação da água. Nós vimos assim, tem uma aumentação muito grande. Aí o resultado que eu acho que melhor representa é que eu fui fazer um agradecimento para cada um dos expositores e todos já confirmaram a presença na FENACAM 2020. e elogiando e dizendo que a FENACAM 2020 foi um sucesso muito grande. Então, aqui, nós somos confiantes, realmente, e vamos fazer tudo para a gente cada vez mais melhorar esse evento e fiz uma proposta hoje com o presidente da Peixe BR, que é a Associação do Tico Toro, para que eles assumissem o simpódio de aquicultura. Paralelo, a ABCC ficaria com o simpódio de caixa de cultura e a Peixe BR que é o simpódio de aquicultura e vamos trazer os presos do setor pesqueiro que tem produtos para exportação, produtos para vender no mercado interno, para que a gente realmente fortaleça cada vez mais essa feira. Aliás, era uma questão que eu ia fazer, a feira, ela é promovida pela Associação de Criadores de Camarões e tem o foco principal no camarão. Entretanto, tem o braço da aquicultura, promovendo a aquicultura, embora seja em uma atividade econômica fraca na região nordeste. Qual a importância dessa integração aquicultura e carcinicultura? Olha, a sua importância é muito grande porque hoje nós estamos com a criação de camarão no São Paulo, em Tocantins, em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, assim, abrimos, Pará, abrimos um leque e esse leque foi em cima do pessoal que está na piscicultura. Então, assim, mas eles estão levando um componente que vai trazer, dar um upgrade na sua produção da piscicultura. Como também, nós temos vários produtores de camarão da região nordeste que estão trazendo a pilápera junto, trazendo a tainha em associação com os altos canais, que é uma espécie filtradora, uns que estão com a ostra. Então, assim, essa junção dos interesses que a gente tem do camarão com o do peixe só vai trazer realmente benefícios para todo o setor. Toda a cadeia produtiva saquense. E aí